Como confirmar e-mail de verificação do Tumblr? Ao criar a conta no Tumblr, temos essa caixa destacada aqui em azul. Todos os usuários incríveis do Tumblr verificam seus e-mails. Confira na sua caixa de entrada o e-mail que nós acabamos de lhe enviar. Vou entrar na minha caixa de e-mail. E só na minha caixa de e-mail, olá, nós só precisamos confirmar que esse é o seu e-mail. É você mesmo. Fazendo aqui, destacado em azul, sou eu mesmo. Obrigado, a gente tem que manter a internet segura de alienígena, spam e toda essa gentalha. Eu vou clicar aqui nessa opção, sou eu mesmo. Confirme que você é um humano. Vou marcar a caixinha aqui do Capture. Verificar. Confirmar e-mail. Parabéns! Agora você é um usuário de verdade. O que você vai fazer com esse poder? Ir para o painel, explorar os assuntos do momento, ler algumas dicas do Tumblr. Eu vou nessa segunda opção aqui, explorar os assuntos do momento. Agora o e-mail está confirmado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.